Gente, bem-vindos pra saber o porquê de um mundo não ser tão grande quanto parece. I'm from the north of Brazil, from Belém do Pará. I am a lawyer and I work at the Chamber of the Deputies. Trabalho de 8 a 10 horas por dia e faço minha segunda graduação. Eu parei tudo, ganhei uma bolsa, foi minha primeira bolsa de estudos, fui estudar na Alemanha, estudei língua, cultura e literatura alemã, ja, Deutsch. E depois eu fui pra Itália, onde eu fiz uma experiência que mudou a minha vida. Eu vivi ali numa cidade onde pessoas acreditavam que poderiam sim viver pela Fraternidade Universal. E depois eu fui na Irlanda. Bom, e durante todo esse tempo, de vez em quando eu aplico e ganho uma bolsa, vou numa universidade da Alemanha, depois participo de algum curso técnico que tem lá, de feiras internacionais e esses são meus contatos que eu vou tendo no exterior. O que eu posso dizer a vocês é never give up. Por não saber que é impossível, vão lá e façam!